Salve galera, beleza? Aqui quem quer falar é o Ressioli. Desta vez vou falar sobre um jogo que está tendo problemas. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Cyberpunk 2077 ser voltado a ser vendido na PSN Story. Mas galera, tem um porém aí. Esse game voltou hoje, no dia 21 de junho de 2021, a ser vendido na PSN Story. Mas galera, tem um porém. O preço está full price neste game. Um preço de jogo de lançamento vendendo um jogo com problemas. Mas galera, devagar estão consertando o game. Devagar por poucos. E o valor desse game está R$ 249,90 na PSN Story. Mas, nas lojas oficiais como Magazine Luiza, Shoptime, Casas Bahia, esse game está por R$ 54,90 em mídia física. Isso aí já é um abuso para o pai da Sony. Colocar um jogo neste valor. E também, quem tiver PS4, FED ou Slim, não vale a pena comprar. Porque, nesses consoles, ainda estão com problemas. Tipo bugs, glitches e tudo mais. A própria Sony disse que, quem quiser jogar esse jogo, tem que ser ou PS4 Pro ou PS5. E também, a CD Projekt Red falou também que, mais pra frente, ela vai lançar uma atualização para a próxima geração. Que é no PlayStation 5 daí. Isso foi dito pela CD Projekt Red. Olha só galera, na minha opinião, eu acho que ainda não vale a pena pegar esse game até eles consertarem de fato. Porque, a maioria dos jogadores, galera, tem muito, tem PS4, FED e Slim. Tem poucos que tem um console de nova geração. Como o PS4 Pro e o PlayStation 5. Quase a maioria tem o PS4 FED ou Slim. Como eu, eu tenho um PS4 FED. E ela já tinha digito anteriormente, antes do lançamento. Que, nos consoles base, ia dar muitos problemas. E agora, devagar, ela está consertando o game aos poucos. Beleza? Daí galera, vamos aguardar. Se o game ficar filé de fato, eu compro. Mas, pra mim, já não compensa comprar esse jogo no PS4. Por causa desses problemas que está tendo. Beleza? Mas, pra esses pessoal que tem o PS4 Pro e o PS5. Já está liberado na história pra ser comprado daí. Beleza? Isso, galera. Estou um pouco indignado com esse game. Porque fizeram tanta hype na gente. E o game foi tudo quebrado. No lançamento. E, desse tempo pra cá, ficou seis meses fora da PS3 História, por causa desses problemas. E agora que, depois de seis meses que eles colocaram de volta na PS3 História, ainda tem que escolher os consoles pra jogar ainda. E eu fiquei meio chateado por causa disso. Beleza? Mas, galera. No Xbox, está vendendo normal. Mas, pra funcionar filé no Xbox também, tem que ter o Xbox One X e o Series. Porque no Xbox One Bass também, está dando defeito também. Com problemas também. No Xbox One Fat e no Slim. Beleza? Daí, galera. Quando tiver mais novidades sobre esse game, faça outro vídeo recente falando. Fechou? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde as novidades. E aí, pessoal.